Você costuma mexer no celular enquanto você está dirigindo? Dados do Ministério da Saúde apontam que 20% dos brasileiros usam aparelho de celular enquanto dirige. Mas olha só o alerta, de acordo com especialistas, o uso do celular ao volante é tão arriscado quanto dirigir embriagado. Vamos ver, balança aí. No trânsito não é difícil encontrar alguém dirigindo e usando o celular ao mesmo tempo. Apesar de estar se tornando comum, o hábito é uma infração e pode pesar no bolso. Segundo a Guarda Civil Municipal, em Varginha, o uso do telefone celular ao volante representa mais da metade das multas aplicadas na cidade. É uma gravíssima, ela gira em torno de R$ 293,00, sete pontos na carteira. Que, assim, num país, a gente vê hoje a questão como que está o nosso país, você tomar uma multa, uma automação dessa de R$ 293,00, você poderia reverter em benefício para você ou para a sua família, uma viagem, uma festa, alguma coisa. Você está fazendo, quer dizer, você está tirando dinheiro do seu próprio bolso. Não são os órgãos de segurança, é você que está cometendo essa infração. Além de tudo, você está colocando a sua vida e das demais pessoas também em risco. De janeiro a junho desse ano, foram registradas mais autuações do que no mesmo período do ano passado. O uso do celular hoje, ele tem colocado em xeque a questão de, vamos falar assim, colocado em atenção, em alerta, os órgãos de segurança, porque é muito, é assustador, assim, a questão de você ter uma porcentagem na questão do uso do celular. Isso ocorre a todo momento, não só na condução, mas também a pessoa que está andando, você vê a pessoa atravessando a rua, manuseando o aparelho do celular. Então, vamos falar assim, está virando uma doença do século. Dados do Ministério da Saúde apontam que um em cada cinco brasileiros usa o celular enquanto dirige. A informação é do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, o Vigitel. Segundo a pesquisa, os motoristas com idades entre 15 e 34 anos e com maior escolaridade são os que mais assumiram usar o celular enquanto dirigem. No total, foram entrevistadas por telefone pouco mais de 52 mil pessoas maiores de 18 anos entre fevereiro e dezembro do ano passado. Para a gente entender melhor o quanto pode atrapalhar usar o telefone enquanto dirige, eu vou fazer um teste usando esse simulador aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Eu nem cheguei. a responder a mensagem. É, não deu certo. Sem desviar a minha atenção, eu consegui evitar o atropelamento de um animal. Acidentes envolvendo animais na pista geralmente são graves. Nós precisamos entender que existe um tempo de ação e reação e cada pessoa tem o seu tempo colocando as suas variáveis, que é sono, cansaço, fadiga, estresse, demais outras circunstâncias que ocorrem no nosso dia a dia. Então nós precisamos tomar cuidado, entender que dirigir é um ato bom, é um ato gostoso, mas é um ato de muita responsabilidade. Falar ao telefone também é arriscado. Apesar de estar olhando para a pista, nem sempre a atenção do motorista está no trânsito. Na simulação, o motorista, ao atender o celular, atropelou um homem. Quando você atende, outra coisa importante é que você não sabe a mensagem que vai vir. Pode ser uma mensagem positiva ou pode ser uma mensagem negativa. Sendo uma mensagem negativa que pode atrapalhar e prejudicar muito a sua condução. Segundo o especialista, dirigir usando o celular é igual ou até mais arriscado do que dirigir embriagado. Tem pesquisas que dizem que dirigir falando no celular ou digitando, você provoca até 35 vezes mais do que simplesmente dirigir alcoolizado. Não que dirigir alcoolizado seja permitido e não provoque acidente, pelo contrário. Uma das grandes causas do nosso acidente é dirigir alcoolizado, sim, que é um grande problema. Mas o fato de eu, mesmo são, sem nenhuma bebida, dirigir ou digitar, eu estou comprometendo a minha condução. Os acidentes de trânsito são a segunda maior causa de mortes no país. Em 2017, de acordo com o Ministério da Saúde, 35.300 pessoas morreram em decorrência deste tipo de acidente. E 166.277 foram internadas. Os gastos com as internações foram mais de 229 milhões de reais. Além do trauma, muitos pacientes ficam com sequelas físicas, sendo as principais consequências de amputações e traumatismo cranioencefálico. O que a gente aconselha é o seguinte, seja um cidadão consciente, seja um motorista consciente. O que você faz? Se está na condução do veículo, vamos estar na condução do veículo. Se está mexendo ou sei lá, então pare o seu veículo, porque a sua vida é mais importante que qualquer outra mensagem que você vai responder. É, não é só a sua vida, como disse o gesto ali também, é a vida do próximo, né? Você viu que na simulação ali, nossa repórter Juliana Coleta passou em cima do rapaz, ela matou o rapaz, né? Ele também quer na simulação. A freou para o cavalo, mas não freou para o rapaz, estava atravessando a rodovia. Agora, que negócio, como é que você vai imaginar também que você está andando na rodovia e vai ver uma pessoa correndo na pista, né? Mas é aquele negócio, é a tensão do trânsito. Tem que ficar ninja, tem que ficar veiaco. Quantidade, gente, que apareceu aí falando no celular, hein? Ei, galera!